Fala família, aqui quem fala com vocês é Anísio do canal Gamer Shotcut, chegando para falar que o jogo Assassin's Creed Oranges tem sua data anunciada para chegada no serviço Game Pass e também o jogo For Honor, que não é tão aguardado assim, mas que muita gente pode estar aguardando para jogar, eu não sou um dos que querem jogar, mas aí a gente tem finalmente esse anúncio para o Game Pass e eu vou botar aqui na tela para vocês, pronto, tá aqui, o Assassin's Creed Oranges chega daqui a 19 dias no seu serviço chegando no dia 7 de junho e o For Honor chegando no dia 1º, temos que lembrar que muita gente estava aguardando principalmente para experimentar esse patch da nova geração no Xbox Series S e X e isso vai chegar para todos os assinantes do Game Pass na faixa, para você que já pagou sua assinatura vai estar disponível para você a partir do dia 7 de junho, faltando 5 dias para o evento da Bethesda, então já fica ligado que esse evento Bethesda Microsoft Microsoft Xbox, claro que pode trazer muita novidade, inclusive um anúncio que muita gente está aguardando da chegada da Ubisoft Classic direto no serviço Game Pass, assim como vai chegar no serviço da Sony, seria uma boa oportunidade para a Microsoft anunciar, não sabemos se isso irá acontecer, mas tem muita gente torcendo por isso e eu acho que é possivelmente capaz que isso aconteça, então não perca nada, porque realmente é uma chance muito grande para que todos nós venhamos a receber tal serviço já sim direto no Game Pass. Valeu família, eu peço que você deixe aí nos comentários o que é que você pensa sobre isso, principalmente o que é que você acha, porque a revelação desse Assassin's Creed Orange chegando no Game Pass é algo que aconteceu já tem um tempo e acabou demorando muito para o jogo chegar. Tem muita gente aguardando por esse jogo e não sabia mais o que estava acontecendo, a Microsoft anunciou com muito tempo de espaço para a entrada do jogo no catálogo e o anúncio do game entrando no catálogo, então família é algo que fica ali, poxa é tão bom assim anunciar o jogo com tanto espaço de tempo, eu não acho isso benéfico, eu quero deixar a minha opinião sobre isso, eu acho que quando eles vão anunciar tem que ter ali uma margem de 7 dias, 10 dias, 10 dias no máximo para a gente ver esse jogo no serviço, ele foi anunciado com muita antecedência, tem o Sniper Elite aí no meio do caminho, o Sniper Elite 5, que já vai entreter muito assinante do Game Pass, enquanto aguarda a chegada disso daí, a gente vai aproveitar uma deathcam, que eles falam é a câmera da morte lá no momento que você acerta realmente um tiro fatal dentro do jogo, então talvez seja realmente um passatempo bom até a chegada do game, porque eu não sou fã da franquia Sniper Elite, mas eu sei que ela é uma franquia que tem muitos fãs por aí, eu torço para que o jogo seja bom e ele está chegando aí day one no Game Pass, então valeu família, tamo junto e até o próximo vídeo, larga aquele like, se inscreve no canal e compartilha para fazer o canal crescer ainda mais. Transcrição e Legendas Pedro Negri